Poxa, o Marcelo saiu lá fora, hein? Saiu, só saiu fora, é. De repente caiu tudo lá. Só do jogo. Deve ter caído, deve ter caído. Depois dessa até eu puxar ali. É, mas acho que nem se importa muito com esses bagulho aí. O maluco tá... Tá sereninho. O maluco tá crazy, cara. Foi curtinho o PigFly de lá agora. Eita, maluco. Vai dar tiro do cabrunco. Não pode botar a cara não, cara. Tem um aqui, ó. Bem aqui perto do... Eita, caralha! Vamos! Tomeado todos, tomeado todos. Mas só eu que ruxo e você e o outro que parado. Porra, mata aqui, mano. Tá quase morto, porra. Ao invés de se preocupar com o cara que tá caído, velho. Porra, não preciso... Porra, maluco. Vamos, gamer. Qual é que é a tua, velho? Ah, velho. Porra, cara. Tu roubou duas kills, velho. Concentra quem tá de pé. Por favor. Concentra quem tá de pé, velho. Para, para. Ninguém... Porra. Tá, velho. Mas tu ia... Porra, cara. Era só um tiro. Era só um tiro no maluco ali, velho. Porra, era nós dois contra um. Ah, tá. Não. Tá, mas não é questão de peça nesse caso aí, cara. Tu deixou eu morrer ali só pra roubar kill, velho. Porra. Ah, mas pra matar o cara caído, tu tinha munição. Ah, tá, tá. Tá, mas foca em quem tá de pé, velho. Não faz cagada, velho. Porra. Contando contigo ali, porra. O maluco lá executando. Não, não. Agora não. Tá, gamer. Só te liga. Só te liga. Tem é bom senso, gamer. Não tô nem... Não tô nem tinchando o saco. Só tem é bom senso, velho. Porra, ali a gente podia ter matado o maluco ali. Tu, tu... Porra, eu contando contigo. É, não corre pra... É, não corre pra... É... 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 Eu quero... Hum, hum. Nem dano. Deu, colega. Que merda. Puta merda. Também não, não, não deu. Eu juro. Essas bombinhas minha aí são mentirosas É bomba, molotov, bagulho, é tudo mentiroso É meu, é meu, é meu Opa, olha, vai pra ser Vai, vai pra ser O que é isso? O que é isso? Toma! Opa, ele já está aqui! Opa, obrigado Merda, está mal esse maluco aí embaixo Tomou dois tiros de... Valeu, aí Valeu, colega Toma! Agora tomou no pote e morreu Agora foi no pote Caralho, tomei um red Batita aqui, tem dois comigo aqui É só os dois aqui em cima É só os dois Ah, atrás de nós Nossa Filho da puta Caralho, cobre-me, eu tenho um pote Calma, gamer Aí Pega, pega Caralho! 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 Eu não posso continuar indo assim? Cuidado com a mão Cuidado com a mão Cuidado com a mão Caralho! Deixei duas bombas no respaldo Putz Que delicia É porque ele tava vindo duas bombas Opa, ai eu tive. Achou. Desceu, tá aí. Opa, ali, 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 aqui, ó. Puts, cara, pior que eu já fui pro outro lado. Tenho um abaixo. Opa, curou ainda, velho, curou. Não acredito, mano. Filho da puta. Aqui em certo. Tenho um abaixo. Opa, ele me pegou. Em cima eu peguei. Puxa, puxa que eu só tenho ele. Tá, derrubei um aqui. Vai curar. Tá curando. Não, não. Agora não. Mas, Deus, Deus, Deus. Sai daí. Sai daí. Sai fora. Sai fora. Então, Baza. Só me dê. Espere. Estamos prontos de ir. Ah, errei. Eu ouvi. Puxa, puxa, está ali. Cuida, cuida. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Vamos lá. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Tá, tá curando aqui, ó. Tá curando. Não, 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 moza, não. Puxa, puxa. Opa, opa, executa, executa. Tá, puxa. Tá, puxa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A velha é de lado ou a outra? não corre tá não vamos parar agora aí não mesmo que traga o controle aí não corre à toa não corre à toa e agora tá perigoso aí ó quase perdendo é o que está nas costas aí meu avisei nas costas filho da puta meu só óptimos aqui ó mete louco antes que ele vai curar ele vai curar o cara aí vai curar o monstro daí estão fugidos aqui para os caras tem 6 animação a a caixinha não abre nem o dano na caixinha esquerda aqui embaixo embaixo a esquerda nossa caixinha um só se não me engano não eu não vou bater não tá com o colete aí compra colete aí do meu time quem tiver de game ele bom o colete fica o pessoal em 10 vezes mano caralho tá fudido caralho bate é tá curando aí e 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 aí tem outro na minha frente cara aí por isso que eu não falei nada porra o cara vai virar o jogo de chada no mote e aí 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 porra morre monstro o caralho o caralho é alguma o junho tá lá em cima lá não deixa ver ver vocês 2 porra balá aossä movie a bola agora sem que te mexer e aí exatamente vamos vamos queremos caralho tá sozinho é um cara sozinho aí porra eu só me curando só me curando que já vou meter logo vamos meter logo vamos ser louco vamos meter logo o louco Eu tenho que fazer tudo só, zunca, os caras do meu time. Deixa ele vivo, deixa, não mata ele, não executa ele, não executa ele, não executa ele, porra. Deixa que se ele vai ficar fora, ele vai ficar fora. Sim, lógico, estratégia. Olha lá. Isso, agora sim. Dá pra não ganhar. Vou ter troca de roupa pra me viajar. A minha parte eu fiz, né mano, eu acho. Deixa eu ver, 12 barra 11. Você tá tranquilo consigo mesmo? Eu tô aliviado. Tem dois aqui, time, vambora, vambora. Tão indo lá pra caixinha, vou só pegar a caixinha aqui, já vou meter o louco lá. Nem deixe ele se armar muito. Molotov. Tá, segura, fio, segura aqui, ó. Não morre, não morre, quem precisa de ti. Não morre. Se cura aí também, aí que tu não tá bem ainda de vida aí. Tá, agora vem ajudar nós aí. Morre, seu porra. Tá, matamos aqui. Vem, vem, vem. Vem rápido, monstro. Vem rápido, monstro. Vem rápido, monstro. A gente precisa de ti aqui, caralho. É 3 contra 1. Vamos, 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 vamos. Deu ruim, monstro. Caralho, velho. O ca...